E o Café com TV já está de volta, chegou a hora da consultoria completa para o produtor rural no quadro direto do campo. Por isso, muita atenção! Oi Camila, oi pra você que está nos assistindo aqui no Café com TV. Chegou a hora do quadro direto do campo. Produtor, tá colhendo, né? Só que é preciso ter cuidado com pragas e doenças nesse momento ainda. É isso mesmo, né PC? As dicas técnicas ao produtor. Sim, ô Guto. A gente está vendo aí um cenário de algumas lagartas aqui, principalmente nessa lavoura, e já a entrada de foma. Então, o produtor tem que estar atento aqui, porque a foma, a característica dela é o quê? É de estar com o orvalho, né? E um ataque, às vezes, inicial de uma lagarta, ela predispõe já a entrada do patógeno, né? Ou as ventos frios, a gente está com dias quentes e noites frias. E pela manhã, bastante orvalho. Então, aquela parte da planta que fica com o orvalho por mais tempo, ela é mais predisposta, principalmente, ao aparecimento de foma. Então, o produtor que faça essa expensão, vendo esse problema, já começa o quê? A fazer os manejos. Então, no caso da foma aqui, que a gente tem a presença de lagartas e bastante orvalho, e tem a doença que é foma também, que é muito conhecida como ascoquita, que ela pega mais do lado onde fica orvalhado. E faz uma desfolha muito grande. Às vezes, o produtor olha, de um lado da planta, está com bastante folha no chão, decorrente do quê? Da entrada da foma e, consequentemente, a queda de folhas, que podem influenciar na produtividade para a próxima safra. Então, nesta situação, o que a gente vai recomendar para o produtor? Que ele entra aqui. Se o problema é a foma, a recomendação é Miravis do mais Auto 100. O Miravis, pensando em foma, ele vai ter o quê? Um residual bem maior do que outros produtos aí disponíveis no mercado, entendeu? O Auto 100 é para dar um reforço, se tiver alguma coisinha de ferrugem, mas que não seja tão preocupante. Então, a gente entra aí, tanto com tilt ou Auto 100 a 750 ml. Nesse caso aqui, as agardas estão em um ataque muito grande. E, indiretamente, além dela comer a folha, ela possibilita a entrada de foma. A gente vai recomendar para o produtor aqui o uso de influxo, para a gente já fazer e já ajuda também no manejo do bicho mineiro. Pensando em bicho mineiro, que pode estar associado, a gente não está vendo ainda um grande surto, mas se o produtor já tiver esse bicho mineiro, ele pode aproveitar, esfoliar, acrescentar o curium e o taura, porque o taura tem ação ovicida, e baixar essa população já de bicho mineiro. Ou usar o próprio influxo, que aí ele já faz esfoliar, já contempla aqui a foma, a ferrugem, as lagartas e o bicho mineiro. Agora, PC, muitos produtores têm dúvida em relação a ferrugem tardia. Qual que é a recomendação? Então, nessa situação que a ferrugem é a principal alvo aqui, a principal doença, o que ele pode associar? O Priory Top, que vai pegar a foma, mais associação com Auto 100, entre 750 a 1 litro. Por quê? E eu posso, inclusive, associar um cobre também, porque a gente vai ajudar a reter essas folhas no pé. Por que o Priory Top aqui nessa questão? O Priory Top, ele tem uma estroberulina, que é a zoxetrobina. A zoxetrobina, ela vai dar um residual maior no manejo da ferrugem, associado com Auto 100, além de que, pelo efeito indireto da estroberulina, ela vai reter mais folha. Então, o que eu preciso agora? É reter folha no pé, para eu não ter perda de produtividade. Então, nessa situação de ferrugem tardia, o Priory Top associado com o Auto 100, eu vou ter um resultado bem melhor. Lembrando também, se eu tiver bicho mineiro, vale a mesma recomendação que fiz com o uso do Miravisdô. PC, tem as dicas também em relação às pulverizações, né? O Guto, muito bem lembrado. Como a gente já falou, a gente está numa lavoura com bastante orvalho. Então, as pulverizações, tem que ter duas atenções. Uma, com relação ao orvalho, porque se eu for muito cedo para uma lavoura, uma lavoura mais fechada, eu vou correr o risco de quê? Do produto escorrer e eu perder a eficiência. O outro detalhe muito importante, que é comum o produtor associar o óleo mineral. Então, a gente está com, como a gente falou, os dias muito quentes. Então, esse óleo mineral, ele pode o quê? Causar alguma injúria a essas folhas, que a gente chama de escaldadura ou a própria queima. Então, o que ele faz com algum critério? De repente, ele pode reduzir esse volume desse óleo e fazer os folhares dentro do possível, nos horários mais frescos. Para evitar o quê? Eu estou pensando em curar uma doença ou uma praga, ao mesmo tempo eu estou agredindo as folhas. Então, causando essa escaldadura. Então, esses são os pontos de atenção. PC, muito obrigado pelas dicas técnicas. E para você que precisa de mais informações, é só procurar uma Geagro aí na sua região ou acessar as redes sociais. Obrigado e até semana que vem. Direto do Campo. Oferecimento Geagro. Semeando qualidade. E para você que precisa de mais informações, é só procurar uma comunidade.